Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai trazer mais um queim-rumor pra vocês, dessa vez analisando um término. Será que tem, Jenny? Terminaram mesmo? A gente cobra esse casal nesse canal como nenhum outro canal jamais cobrirá no YouTube, porque a gente é mulher, tem que respeitar! Tem que ser mulher, essa é mulher, essa é mulher, tem que respeitar! Então, assim, a gente não tem medo do que os outros acham na internet sobre a gente falar ou não sobre esse casal. A gente está cagando! A gente vai continuar produzindo conteúdos. Eu amo que a galera falou assim, agora eu vou ter mais pão, velho, Natiza! Se a gente quiser fazer mais 500 vídeos de tênis, a gente faz. Exato, foi um rumor que aconteceu no K-pop. É, não é ninguém que vai falar ou não pra gente parar de fazer, mas como vocês bem sabem, o último vídeo tem seis meses. Então, assim, esse canal não vive só de tênis. Mas a gente adora falar sobre eles, porque somos muito fãs do Blackpink, somos muito fãs do BTS, então a gente não vai parar de falar de duas estrelas do K-pop que a gente mais ama. Tiveram um relacionamento aí, ao que tudo indica, por mais de dois anos. E agora a gente teve aí a notícia que chacoalhou o mundinho ontem mesmo de que os dois teriam terminado, muito provavelmente por causa do alistamento militar do Tei. Tá se aproximando agora, já pra essa próxima semana. Vamos analisar tudo o que aconteceu? Porque nesse canal... Tem vídeo de casal. E esse é o quadro novo, chamado K-rumor ou K-casal, que a gente analisa rumores, infundados ou não, confirmados ou não, sobre diversos possíveis casais da Coreia ou da Ásia, da Drama Land, do K-pop. E Tei e Jenny não seria uma exceção, né? Só porque eles podem ou não ter terminado, não quer dizer que a gente não poderia trazer eles pra esse quadro. Então a gente vai contar tudo pra vocês e também dar o nosso veredito ao final. A gente sempre faz um veredito com selos. Dessa vez eu sou um pouquinho diferente, a gente vai eliminar os selos aqui desse quadro. Se você quiser entender o que são selos, vai ver os outros vídeos dessa série. Mas enfim, a gente vai dar o nosso veredito do que a gente acha. Será que eles são terminados mesmo ou não? Então se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. A gente sabe que tem muitos, muitos tênis shippers, pessoas que torciam pelo casal, pessoas que gostam dos dois grupos ou que gostam só de um grupo, mas simpatizam muito com esse relacionamento. Então você pode mandar esse vídeo pra um amigo agora, porque todo mundo tá querendo saber a nossa opinião e o que aconteceu de fato. Então comece agora ajudando a gente. Sim, e vai ajudar a gente também nas redes sociais. Estamos com uma meta pra chegar em 100k lá no Instagram do Natiza. Temos Instagrams pessoais também pra você seguir, tem muito conteúdo. Se você fica só aqui, você fica preso no mundinho do YouTube e não espanta sua mente. Tem muito mais conteúdo por lá, galera. Bom, como a Nat já disse, a gente tem 350 vídeos aqui sobre Tênis. A gente cobriu cada passo desse casal desde o primeiro momento. Então se você quiser saber tudo com detalhes, a gente vai deixar aqui a playlist Tênis pra você assistir do primeiro ao último vídeo pra você ficar inteirado de tudo. Então a gente não vai cobrir tudo aqui porque tem dois anos de história que a gente já cobriu tudo detalhadamente aqui nesse canal. Mas a gente vai dar um apanhado, relembrar pra vocês, afinal, onde que esse casal começou? Os primeiros burburinhos começaram em 6 de dezembro de 2021 quando o Tênis acidentalmente seguiu a Jenny no Instagram. Todo mundo ficou, meu Deus, como assim? Ele só seguiu os meninos do BTS e a conta oficial do grupo. O que que tá seguindo a Jenny? Ele logo desseguiu e foi postar no Weverse um comunicado ali. Gente, como que faz pra tirar os recomendados, os amigos recomendados do Instagram? Que aplicativo assustador! Cacá, cacá. Foi ali o primeiro sinal de que algo poderia estar acontecendo entre os dois. E aí, em maio do ano seguinte, ou seja, 2022, a gente teria uma notícia que abalaria o mundo. Uma suposta foto, meio pixelada, de um suposto casal ou duas pessoas que fossem num carro, tirado por um carro do lado. E essa pessoa viu duas pessoas no carro, achou elas familiares e mandou essa foto pra um Instagram chamado Fashion Daily News que cobra aí fofocas de celebridades coreanas, tal, com o gosso do dia pra nós. Na hora, obviamente, a galera lá do Fashion Daily News ficou assim, meu Deus, eu tenho a Jenny? Aí a pessoa falou, eu acho que sim, mas não tem como confirmar, mas eu acho que eu vi eles e tal. Aí essas fotos começaram a circular, inclusive a gente, como toda a internet, achávamos que era montagem. Aí veio o ID com um comunicado extremamente vago dizendo assim, olha, não podemos confirmar ou não confirmar a veracidade das fotos porque se trata da vida pessoal dos nossos artistas e não vamos nos meter. A gente sabe que isso é código vermelho pra estão namorando ou não tem como negar que essa foto existe e a gente não pode falar a respeito, mas é isso aí, são as pessoas. Façam o que vocês quiserem com essas informações, a gente não vai dar mais detalhes. Aí que a galera começou a ficar desesperada porque eles tentaram de toda forma mostrar que aquela foto era montagem, que na verdade era um The Super, era o Jane Hope, não era a Jenny, mas não tinha o que fazer. Seu ID deu resposta vaga porque de fato eles não podiam dizer que aquela foto não era verdade. Aí o mundo foi abalado, né gente? Sim, e depois disso, nos próximos meses a gente foi tendo diversos blinds, né, de pessoas que chegavam a falar que viu Tae e Jenny jantando em tal lugar, pessoas que trabalham em companhias aéreas da Coreia dizendo que viram o Tae e a Jenny juntos embarcando para jejum na época que as fotos foram tiradas. Então a gente ficou por meses ali com pessoas que supostamente teriam visto os dois juntos até que chegamos na Gurumi Haribo. Mais ou menos 20 de agosto, final ali, última quinzena de agosto foi quando a Gurumi Haribo deu as caras para o mundo postando a primeira foto que foi aquela foto dos bastidores, sabe? Que o Tae tava arrumando cabelo e a Jenny tava no fundinho e abalou o mundo porque todo mundo pensou que aquela foto era montagem. Falou, não, essa foto não é um... Inclusive a gente. É, inclusive a gente. A gente teve que pedir pra uma amiga nossa que é designer analisar a foto porque a gente tava falando isso aqui é montagem, não é possível. Como assim eles iam deixar ele dar esse mole de ter essa foto? Existe essa foto da Jenny tirando a foto do Tae? Era realmente, realmente foi um frisson. E logo depois, poucos dias depois a Gurumi Haribo já veio com mais outras duas fotos que todo mundo ficou meu Deus do céu, como assim? Como assim ela tá com esse acervo, né? Como que ela conseguiu essas fotos? E assim, de novo o Radio Silence da Hybe o Radio Silence da YG ninguém falava nada ninguém falava que não era ninguém falava que era e mais fotos ao longo de meses, né? Porque a Gurumi Haribo realmente se tornou um hack super conhecida aí na comunidade K-pop com um grupo super bombado ali no Telegram postando várias fotos e diversos vazamentos ocorreram não só de fotos do Tae da Jenny de outros idols também mas obviamente o target maior era nos dois e muitas fotos saíram, gente surgiram fotos dele na casa dela com os gatinhos dela surgiram várias e várias fotos deles em jejum super românticos se abraçando se beijando e sabe o que era o pior dessas fotos todas vazadas? Além, obviamente da invasão bizarra de privacidade não tinha como a galera que era contra o casal ou que não tava gostando da ideia negar porque, tipo, todos os dias que saía uma foto vazada pouquíssimos dias ou semanas depois saía um conteúdo em plataformas originais tipo o YouTube ou o próprio Instagram deles com as mesmas peças de roupas e acessórios das fotos vazadas só comprovando que de fato aquelas fotos não eram montagem eles tinham de fato aqueles acessórios eles estavam realmente com aqueles machucados que estavam na foto eles estavam mesmo com aqueles acessórios com aquelas roupas eles tinham aquilo em seus armários, gente então assim foi ficando muito perturbador pra todo mundo porque não tinha como mais negar tipo assim as fotos tinham qualidade bizarra HD então a gente ficou meu Deus e nada da YG e da Raiz algum tempo depois depois de muita cobrança a YG chegou a dizer que realmente eles estavam cientes da invasão de privacidade que estava ocorrendo com a Jane eles estavam monitorando silenciosamente pra não dar mais vazão pra não colocar mais lei na fogueira mas que de fato ocorreu aí um hackeamento do acervo pessoal da Jane que eles iriam processar o hacker e a Hybe não fez nenhum comentário oficial só um comentário bem basicão na intranet do próprio Weverse que eles fazem trimestralmente e dessa vez eles só mudaram um parágrafo dizendo que eles iriam aniquilar eles estavam monitorando aí uma conta que estavam postando coisas que poderiam difamar os seus artistas e que eles iriam neutralizar essas ameaças mas nada a Raiz até hoje nunca mais falou nada não falou na época não falou agora mas de fato realmente o acervo pessoal da Jane tinha sido atacado e fotos dos dois tinham sido mostradas pro mundo todo de novo a galera desesperada pra provar e não conseguindo dizer que não era real até porque ano passado nós tivemos Blackpink no VMA em Nova York as meninas embarcaram pra lá e adivinha quem também estava lá na mesma época que embarcou um dia antes das meninas Kim Taehyung ele estava lá pra fazer um ensaio fotográfico para a Valkyrie um ensaio maravilhoso inclusive e os dois estavam ali na mesma época e uma coisa que foi muito suspeita que a galera levantou foi que o Tae não foi visto nenhuma vez em Nova York não tem uma foto do bichinho em Nova York nada e a Jane sempre voltava pro hotel horas depois das meninas terem voltado tipo de madrugada a menina estava voltando pro hotel e ninguém sabia onde ela estava não tinha fotos de onde ela estava esse tempo todo que não voltou pro hotel junto com as meninas então suspeita-se muito que eles tenham passado muito tempo juntos e se visto muito nessa viagem inclusive a Grumi Haribo confirmou em seu grupo falando olha gente a última coisa que eu sei foi que eles estavam juntos o tempo todo em Nova York mas eu não posso dar mais detalhes porque eu já não sei mais o que aconteceu e depois a Grumi Haribo acabou sendo neutralizada mesmo e sumiu só que aí depois obviamente o Taylor e a Jane postaram diversas fotos em Nova York comprovando que eles estavam juntos sim porque eram fotos no mesmo lugar na mesma balsa no mesmo clube de golfe no mesmo cenário foi muito complicado os dois foram vistos com um bonezinho do mesmo clube de golfe então assim foi um pouco difícil da galera falar que os dois não estavam juntos em Nova York aí que entra o nosso maior insider até então que também foi a primeira pessoa que reportou o término a JTBC dizendo aí com o seu primeiro grande furo a private listening party do Born Pink a JTBC veio reportar que teve uma listening party secreta do Born Pink em 15 de setembro e ninguém sabia sobre essa festa ninguém tava sabendo nada até que o Rune boca de sacola postou uma foto em seus stories o Rune do Winner com ali os presentinhos que eles ganharam na listening party então realmente essa listening party aconteceu e a JTBC reportou que o T estava nessa listening party ou seja vamos lá Born Pink o segundo full álbum do Black Pink teve aí uma listening party uma festa pras pessoas escutarem em primeira mão o CD privada geralmente eles fazem isso chamando imprensa e algumas celebridades enfim pra hypar o lançamento geralmente são festas secretas onde eles recolhem celular e afim e aí a JTBC falou que ele tava na festa junto com outras celebridades inclusive membros do Gasquad só que a galera ficou isso aí mentira não teve listening party nenhuma aí veio o Rune do Winner um dia depois mostrando que teve sim a fucking listening party mostrando até um monatão que eles ganharam da listening party ou seja aconteceu e a JTBC estava certa então assim ela é realmente um insider né gente muito confiável e a galera começou a falar isso é mentira para de usar o T pra clout mas enfim era verdade e de novo tentando provar uma coisa que não tinha como dizer que não era verdade e o casal continuava e não só continuava como todo mundo passava a ter certeza que eles viviam no mesmo ciclo social gente porque o T e a Jenny tem muitos diversos amigos em comum a Jenny inclusive convidou o John Quinn no John para a after party do seu lançamento exclusivo com a Calvin Klein as supostas namoradas do Hugo Squad também foram tanto a do Cheo Chic quanto a do Park So June tiveram fotinhas juntinhas da Jenny e a Jenny é muito amiga do Park So June já fizeram eventos juntos com fotinhas e vídeos fofos inclusive a Jenny postando fotinha do Park So June no seu Instagram pessoal o Park So June conversando na festa com a mãe da Jenny então assim realmente inegável que eles tinham vários amigos o T também era visto com amigas da Jenny amigos da Jenny o tempo todo inclusive o Choseu Brother que é um dos melhores amigos da Jenny também se tornou nesses últimos anos um dos melhores amigos do T eles eram fotografados juntos o tempo todo então assim gente de novo a fanfic de que eles nem se conhecem caia por terra não tem como os melhores amigos do T na private party da Jenny tem com os melhores amigos da Jenny andando por Seu então assim não se conhece também não tava dando pra usar essa gente então de novo o casal vivia e outras coisas que estavam acontecendo que não paravam de sair indícios era sempre assim dava pra ver que eles estavam com as capinhas da foto coisinhas de casal falando já que é uma loja de joias o tempo todo mandando miminhos pros dois de casal e eles usando os colares o tempo inteiro até que veio um momento que quebrou a internet que foi um momento que realmente tipo assim foi Paris é que não tem como a gente negar né gente porque literalmente saiu um vídeo dos dois andando de mãos dadas pelo Rio Senna em Paris e por que que eles estavam em Paris gente em maio tava rolando o festival de cães e eles foram chamados né porque a Jenny tava lá pra promover The Idol que é a série que ela fez junto com The Weeknd a Lily Rose Depp o Troy Sivan e eles iam ter um momento ali pra assistir os dois primeiros episódios então ela estava lá o The estava lá porque ele foi convidado da Celine pros eventos então os dois estavam na mesma cidade ao mesmo tempo e saiu esse vídeo dos dois andando juntos por Paris que foi filmado pelo fotógrafo Amartou Ali ele é um paparazzi muito reconhecido ele já cobrou diversos eventos inclusive tem filmagens dele do Mbappé da Rihanna sabe do ACP Rock ele realmente é um paparazzi conceituado já em Paris ele postou esse vídeo em suas redes sociais só deixou ali não tinha como dizer que não eram os dois ele só colocou no seu TikTok assim The Young e Jenny por Paris a galera para de exaltar pra Cláudia e ele peitou porque assim como a gente ele é mulher e ele falou na DM como a fuck perguntou ele colocou a voz dele pra jogo ele falou gente é sim os dois sim eu posso confirmar fui eu que vi eram os dois sim a filmagem não estava ruim porque eu não estava nem com o meu equipamento de trabalho eu estava com o meu celular ou seja basicamente o que aconteceu foi a Jenny ficaram um pouco antes de ir pra Cannes em Paris se encontraram com seus managers tiveram seus momentos lá juntos os dates e tal e por sorte gente por acaso do destino o Amartoli estava passando no mesmo lugar que eles estavam passando tirou seu celular filmou por isso que a filmagem é meio pixelada mas claramente dá pra ver que é os dois e aí começou o desespero das meninas no Twitter tentando provar que não era o T só que cada hora que passava piorava a situação pra ela porque vinha um AP uma menina no Twitter falando assim vimos o T olha o autógrafo que ele nos deu aí vinha uma foto HD do T com a mesma roupa da filmagem que estava meio pixelada porque era de noite aí veio a Jenny cagando na cabeça de todo mundo alguns meses depois postando todas as fotos com esse mesmo look nesse mesmo dia no seu próprio Instagram pessoal confirmando que assim a montagem do Amartoli foi não só muito bem feita como prevê o futuro né ele e Gurumi Haribo eles estão no mesmo curso de vidente é assim hackers que expõem as pessoas e ainda são videntes porque eles sempre fazem as coisas antes do próprio T e a Jenny confirmar que aquelas roupas e acessórios eram deles e que eles estavam usando oh meu Deus do céu então assim realmente não tinha como de novo aí o mundo já estava aceitando tipo assim todo mundo já estava aceitando inclusive eu acho que até as próprias pessoas que eram antes do casal já estavam assim eu só não quero que você fique associando nem tudo dele é dela nem tudo dela é dele mas assim todo mundo já tinha aceitado que alguma coisa tinha que eles eram um casal sim que eles não estavam tentando esconder e de fato não estavam mas de novo o IG Hype caladinhas e bom esses últimos meses desde maio eles estavam um pouco mais afastados a gente não tinha nenhum indício concreto que estava acontecendo mas a gente tinha mini coisinhas ali como por exemplo coisinhas de casal eles eram vistos usando coisinhas de casal os colarezinhos da Fondre eles continuavam usando normalmente então eram essas coisas que estavam mantendo a gente tipo assim não casal eles já estão juntos até porque esse episódio de Paris deve ter assustado eles porque eles não estavam prevendo que isso ia acontecer eles já saíram em público antes e nunca aconteceu nada né a fotinha do ursinho puff que o diga mesmo então assim deve ter sido um pouco assustador eles devem ter se mantido fora do radar mas quem sabe já ler o casal já sabia que eles continuavam juntos ainda e agora para as últimas atualizações essas são as mais recentes de todas a gente tem uma enxurradinha de coisas que aconteceram ao que tudo indica eles estiveram em Londres mais ou menos na mesma época não se sabe se eles se encontraram mas é sempre interessante analisar o porquê deles estarem sempre coordenando as viagens para os mesmos lugares na mesma época né o Tae postou em seus stories uns mimos recebidos da marca Comfort da Kim Hye Joon que é amiga da Jenny e na Coreia é muito comum eles usarem chaveiros de casal e os dois agora usavam chaveirinhos de casal dessa marca ela o preto e ele o rosa além disso no ano passado o Tae foi visto comprando joias com o Choose Brother que é melhor amigo do casal e a Jenny apareceu com um anel novo no meio da Born Pink Tour semanas depois e eis que esse ano a Jenny vai na mesma loja de joias com o Choose Brother na mesma época e alguns suspeitam que pode ser a vez dela comprando algo fofo para o Tae já que ele iria se alistar a gente sabe que Natal é uma coisa muito importante para os casais na Coreia então aparentemente parecer tá tudo bem até que veio aí o término a notícia do término dado pela gente vici ontem o Amato Ali a gente deu para nós inclusive a atualização mais recente desse casal porque como ele peitou Deus e o Mundo para falar que realmente era o Tae a Jenny nas filmagens e ia continuar com a sua credibilidade intacta ele viu que o término estava sendo anunciado postou o notícia do término em seus stories com uns emojis de detetive como quem diz assim rapaz tá certo isso e ele abriu uma caixa de perguntas e hoje de manhã ele respondeu uma única pergunta falando assim sabe sobre o término do Tae e da Jenny ele falou não tenho prova de que de fato eles terminaram ou não mas estarei investigando esse caso para trazer a verdade para vocês porque ele de fato tomou isso como uma causa pessoal depois de todo hate que ele passou e nós estamos com você a Mar porque a gente sabe na pele a gente sente é isso ele vestiu a camisa mesmo eu gosto estamos com você a Mar toalhe mas agora a gente vai falar um pouco sobre o que pode estar acontecendo nessa parte da nossa conclusão dando a nossa opinião o que a gente acha sobre esse término se real ou não a gente sabe que o BTS está indo alistar os meninos todos os últimos a máquina line e o nome de um líder do BTS estão indo agora nessa próxima semana para tudo dar certo para o plano deles de voltar enquanto grupo completo em 2025 o Tae inclusive já cortou cabelo já raspou a cabeça já está ali preparado para ir a gente teve a última live dos meninos agora também recentemente se despedindo dos fãs então assim o exército está batendo na porta real ele já tem que ir semana que vem e uma coisa que talvez vocês não saibam é que o exército é um problemão nos casais coreanos é muito complicado tá e a gente não está falando isso só para famoso não é um problemão para casais coreanos ponto a gente pode dar exemplos para vocês a gente tem um reality show que está na Netflix inclusive que chama casais em crise que são quatro casais que estão em crise que vão ficar juntos numa casa e vão tentar resolver os seus problemas e um desses casais o problema deles eles estavam juntos há cinco anos gente e o problema deles era o bendito do exército eles não sabiam se eles ficavam juntos quando o cara iria para o exército depois eles voltavam e casavam mas não sabia se ia dar certo essa era a problemática deles então realmente é muito complicado o exército para casais porque basicamente eles no primeiro mês ficam incomunicáveis e depois eles conseguem se ver umas seis vezes por ano só é muito complicado como vocês viram aí a galera do reality contando aí que eles estavam com esse problema eu coloquei esse vídeo aqui para vocês então assim é muito difícil a gente julgar porque a gente começa a gente o Coréia é pequeno o que custa é só um ano e meio a distância mas para eles é muita coisa é cultural para eles é um babado e aí a gente não está falando de duas pessoas fracassadas que não trabalham a gente está falando de duas pessoas que são os maiores top stars do globo a gente está falando de um rapaz que está indo para o exército na última leva do seu grupo então quando ele voltar ele já vai ter que voltar direto para o estúdio se ele quiser cumprir a agenda que a hype estabeleceu para a volta do BTS em 2025 o Blackpink renovou seu contrato com a Aidy anteontem e a Aidy já emitiu um comunicado falando que elas já estão se preparando para lançar um álbum novo ano que vem e para outra turnê mundial no próximo ano então em 2025 a gente está olhando para um ano e meio deles se vendo seis vezes por ano incomunicáveis muitas das vezes depois que ele voltar eles já vão direto ficar juntos não sabe porque ela pode estar em turnê e ele tendo que voltar para o estúdio para produzir o novo álbum o novo projeto do BTS e entrar em turnê depois a gente não está falando de duas pessoas que vão poder tipo assim casar porque o problema por exemplo dessa galera do Calais em Crise era exatamente isso era tipo assim a gente já tem cinco anos de namoro a menina era quatro anos mais velha que o rapaz ela falou você vai casar comigo depois que você sair mas aí estamos falando de duas pessoas com emprego mais normal mais flexível que sair realmente eles podem pegar juntar os trouxinhos e casar é porque o que ela queria era só que ele não mudasse você pode me prometer que você não vai mudar de dar em dois anos por favor porque tudo pode acontecer e eu não quero estar um dia com trinta e tantos anos esperando você a troco de nada então é isso que ela queria do Carinha obviamente a gente não pode prever porque a gente muda em dois meses que dirá dois anos aí você coloca esse mesmo problema que acompanha todos os casais coreanos sempre com duas pessoas que tem um emprego que o Tae e a Jenny tem é muito normal o término estar na cabeça das pessoas mesmo elas se amando muito porque obviamente eles se gostam só que assim aí a gente vê casos ah mas o Benzino que é um artista coreano ele é um rapper muito famoso lá na Coreia casou com a Stephanie a sua namorada que é alemã era modelo eles se conheceram lá na Coreia eles inclusive tem vários videozinhos dela indo pra base visitar e tal mas assim a gente tá falando de uma pessoa que é mais autônoma não é uma pessoa que faz parte do maior grupo de K-pop do planeta igual os dois sabe é uma pessoa que faz sua própria carreira é mais self-made com uma pessoa que já tem um emprego que tipo assim é mais flexível ela pode trabalhar em qualquer lugar do mundo ela estava vivendo ativamente pra aquela relação então assim que ele saiu do exército ele casou com a Stephanie o Benzino no caso e outras pessoas também tipo conseguiram sobreviver o exército o Taehyung namora há 7 anos uma não celebridade o Taehyung do 2PM ator também ele ficou com ela durante o exército todo mas eles estavam falando de uma pessoa que tem um emprego mais flexível ela pode se doar pra aquela relação o Taehyung e o Chang casaram muito pouco tempo antes do exército com as suas respectivas esposas que também tem empregos mais flexíveis e que esperaram por eles inclusive até acredito que eles casaram com ela pelo respaldo que eles iriam dar é porque a gente não vai terminar um namoro que dirá um casamento mas a gente não pode dizer a mesma coisa no Taehyung porque os dois são tipo assim os maiores idols da história os dois são as maiores celebridades do mundo atualmente que já vão voltar lotados de trabalho aí algumas pessoas já começaram a criar umas teorias de que talvez isso não seja verdade e que tenha sido na verdade um jogado pela hype pra imprensa porque eles são casal do ano novo e aí se eles falarem agora que eles já terminaram quando vier um anúncio do casal do ano novo não vai ter mais credibilidade algumas pessoas acham isso e outras pessoas também acham que esse término essa notícia foi lançada pra abafar esses escândalos que estão acontecendo agora de que estão expondo muitas celebridades envolvidas com drogas e essas coisas mas sinceramente a gente não acha que nada envolvendo namoro no K-pop e na Coreia seja para abafar qualquer escândalo porque namoro termos relacionamentos entre as pessoas são escândalos por si só e também não são capazes de esconder um escândalo de verdade que tá tipo mandando prender indiciando diversas celebridades listar na Coreia tipo a gente que acompanha farofa da GK subcelebridades aqui no Brasil e se distrai das notícias do presidente gente não é a Coreia na Coreia não é assim não eles são muito atentos nessas coisas não vai ser o término de um casal teen tipo assim de pessoas famosas entre os adolescentes vai importar para os adultos não não vai realmente não faz sentido para a gente como nesse canal a gente tem compromisso com a verdade a gente tem que falar com vocês o que a gente acha tipo a gente quer muito que isso seja mentira a gente adoraria que eles casassem com todos vocês aqui que torcem pelo caso são duas pessoas que a gente ama porque não estarem juntas só que assim gente a gente nunca fez esses vídeos porque a gente é chipper a gente sempre fez esses vídeos porque são notícias mas é até o nosso trabalho entregar para vocês o que a galera está falando na Coreia que é o que está acontecendo com os idols então por isso que a gente trazia esses vídeos os dois estando juntos ou não não muda o nosso amor por eles a gente vai continuar amando o Tae e a Jenny igual a gente amava antes não mudou nada mas a gente tem que trazer para vocês aqui o compromisso com a verdade que a gente sempre teve porque a gente se a gente acreditou no ano passado quando a JTBC disse que o Tae estava na Born Pink por que a gente não vai acreditar na JTBC agora quando eles falam no término agora não é uma fonte confiável mais insiders erram insiders erram gente a gente sabe a gente já teve erros de diversos insiders da indústria do A Pop e do K Pop só que muitas vezes eles também estão certos então assim gente uma coisa é certa existe um insider que fala as coisas de Tae e Jenny para a JTBC que ao ver da JTBC é um insider confiável esse insider não é talvez o Tae e a Jenny ou ninguém muito próximo mas é uma pessoa que tem informações privilegiadas pode ser que sejam informações privilegiadas erradas pode ser que eles estejam conversando hoje sobre terminar ou não a gente sabe como é que são namoros a gente não termina num dia a gente tem várias conversas até acontecer só que até o presente momento da publicação da JTBC ela julgava que aquela era a informação mais válida e confiável então se a gente acredita na JTBC para algumas coisas a gente tem que acreditar para todas até porque a gente está trabalhando com um rumor de namoro que nunca foi confirmado tudo é na base do achismo então assim não tem por que também não ser verdade esse término a gente acredita que olhando todas as circunstâncias do exército como isso é prejudicial para casais como as coisas tem peso ainda mais por serem duas celebridades muito famosas que a gente está olhando para fontes que são as maiores fontes que a gente já teve até aqui tudo nos leva a ver que aqui é verdade assim então assim é triste a gente não sabe como é que vai ser o futuro o futuro não nos pertence se de fato um dia eles voltarem sem reencontrarem encontrarem de novo o caminho para o outro como a gente falou gente nada fica encoberto por muito tempo se um dia eles será que eles casam se eles casam a gente vai saber se eles nunca mais voltarem é isso eles tiveram um relacionamento lindo que a gente apreciou e a gente não vai deixar de ser fã deles por isso não é mesmo então aí gente se inscreve no canal dá like nesse vídeo comenta o que vocês acham pode ser uma sessão de luta aqui pra gente então tudo bem vai seguir a gente as redes sociais e é isso um beijo anão e não se desespere a gente vai fazer outros vídeos de tênis um dia no canal fiquem tranquilos